A ciência tem sido decisiva no combate à maior crise sanitária do século. Às vezes a enzima de uma coisa que você está pesquisando hoje, de uma coisa que pode ser muito excêntrica, pode virar uma medicação para alguma patologia importante no futuro. Uma enfermeira do Rio de Janeiro criou um método para acalmar os pacientes com a Covid-19. A técnica foi realmente num momento de desespero, de correria. Os pesquisadores ainda não sabem se essa nova linhagem é resistente às vacinas. Em todo o mundo, milhares de profissionais das mais diversas especialidades estão neste momento dedicando a vida em prol de pesquisas, desenvolvimento de vacinas e até mesmo técnicas que ajudam nos tratamentos de pacientes internados em decorrência de alguma doença. Todos os profissionais envolvidos na saúde foram um esforço coletivo espetacular. O nosso papel é o de tentar realmente compreender a realidade, interpretar a realidade para poder intervir sobre a realidade. A pandemia da Covid-19 mudou não só o comportamento da sociedade, como também o trabalho desses profissionais que juntaram forças pelo mesmo objetivo, encontrar o caminho da cura. Lidiane, muito obrigada por aceitar participar da jornada. Você ficou conhecida em todo o país por um ato de solidariedade que fez e tem feito a diferença na vida de pacientes internados com a Covid-19. Muita gente viu uma foto viralizada nas redes sociais em que a mão de um paciente aparece acolhida por duas luvas cirúrgicas com água quente em um leito de hospital. E essa técnica ficou conhecida como a técnica da mãozinha, né? De que forma, então, que surgiu essa ideia, Lidiane? Essa ideia surgiu no início da pandemia. Trabalhava no hospital na Ilha do Governador, no CERN, uma emergência. E era um plantão bem turbulento, bem agitado. No decorrer desse plantão, tinha uma paciente com as extremidades muito frias. E a gente precisa de um sinal vital muito importante para identificar o paciente quando está numa piora do quadro de Covid que a saturação. E o que tinha ali na minha mão era um par de murras ao lado da cabeceira dessa paciente. Eu peguei esse par de murras, amarrei a ponta dos dedos dela, coloquei água morna para não lecionar a pele do meu paciente, amarrei os punhos e coloquei, encaixei essa luva na mão dessa paciente. Ao mesmo tempo que eu consegui identificar essa duração de três a quatro minutos, essa paciente também sentiu um conforto maior. Sentiu realmente que tinha alguma pessoa segurando a mão dela e dando aquele apoio psicológico ali. Técnicas humanizadas como a da Lidiane e de tantos outros profissionais da saúde foram desenvolvidas com base na necessidade e na história de vida de cada paciente. Iniciativas que não só ganharam destaque durante a pandemia, mas que proporcionaram empatia, arrancaram sorrisos e levaram esperança no meio do caos. Quando eu vejo um paciente sair realmente de um quadro muito grave, eu não tenho como não me emocionar. Somos profissionais, somos pessoas, temos nossos valores, temos nossos familiares e realmente a gente tem que trabalhar com o coração e prestar nossa melhor assistência. Uma pesquisa apontou que em todo o mundo foram realizadas quase 170 mil publicações científicas sobre a Covid-19 só no ano de 2020. Desse total, mais de 4 mil publicações são aqui do Brasil. Esse número colocou o país na 11ª posição no ranking mundial, ficando à frente de países como Holanda, Suíça e Japão. Será que, na prática, esses números confirmam um bom desempenho da produção científica não só mundial, mas brasileira durante a pandemia? Num momento tão crítico para a ciência, tão desafiante que é a pandemia da Covid, um fenômeno novo, em termos biológicos, em termos sociais, em termos políticos, em termos econômicos, que isso gerasse tantas indagações, tantos questionamentos. A ciência não necessariamente responde, mas ela tenta equacionar os problemas. Então, eu acho que é essa tentativa de equacionamento dos problemas que gera tanta produção científica no mundo inteiro e também no Brasil. Não só em quantidade, mas também a qualidade das publicações científicas do Brasil tem sido muito considerada. As coisas que a gente vê, principalmente em redes sociais, as pessoas questionando, olha, por que se desenvolveu tão rápido uma vacina para o coronavírus e para o HIV, que está com a gente desde os anos 80, pelo menos que se sabe, por que não se desenvolveu uma vacina para ele e para outras doenças? É pela característica do vírus e pela taxa de replicação dele. Então, por exemplo, você acompanhando o genoma do vírus, a gente vê que a taxa de mutação do coronavírus, ela tem, apesar de ser um RNA vírus, ele tem uma taxa de replicação que não é tão alta como, por exemplo, a do HIV, né? O HIV, ele faz variações, às vezes, dependendo da taxa de replicação dentro da pessoa. Então, essa taxa de variação muito grande impede o desenvolvimento de uma vacina eficaz. Estou indo vacinar agora, vou tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19. Finalmente, chegou a minha vez. Bora lá! Após tomar a vacina contra a covid-19, entrei para a lista dos mais de 60 milhões de brasileiros que estão completamente vacinados. O Brasil, que chegou a ser o segundo país do mundo com o maior número de mortes, aos poucos, vê os índices de letalidade e internações em UTIs diminuírem com o avanço da vacinação. Paulo, desde 2020, temos acompanhado uma verdadeira força-tarefa de muitos profissionais que trabalharam e continuam trabalhando para desenvolver vacinas eficazes contra a covid-19. E elas chegaram em tempo recorde, né? Você é um dos que hoje já estão imunizados, inclusive. Então, como foi para você toda essa espera por uma vacina? Bom, vamos lá. Desde muito cedo, a gente entendeu que a cura da doença era através da vacina. Entendendo que a comunidade científica estava unida nessa luta complicada, complicadíssima, desconhecida. E pessoas morrendo todo dia, cada vez mais perto da gente. Um monte de gente trabalhando, um monte de gente pesquisando. Um esforço monumental para aquela vacina entrar no meu braço. Foi emocionante, posso dizer isso? Foi emocionante. Mesmo quem tomou as duas doses ou dose única da vacina contra a covid-19 precisa continuar se protegendo. Afinal, estudos sobre novas variantes, a necessidade de uma dose de reforço e medicamentos eficazes continuam. Pouco se sabe até agora por quanto tempo ficaremos protegidos contra o vírus. Dúvidas que só a ciência vai conseguir responder. As preocupações com a covid-19 continuam. Continuam, porque há variações, há variantes, há mutações do vírus que são preocupantes. Então, a gente vê que países até que já vacinaram muito, né? A maior parte da população já vacinada tem infecção, casos internados, né? Eu acho que os cientistas têm direito de hesitar, né? Os cientistas têm direito de não saber, de declarar conhecimento limitado. Eu acho que a ciência, como a gente conhece desde o século XIX até hoje, né? Foi o que produziu a sociedade que a gente tem hoje de informação, né? Que a gente coloca o computador praticamente na mão de cada pessoa com possibilidade de conexão à internet, seja no campo de tecnologia ou no desenvolvimento de uma vacina com um vírus novo que se desenvolve por volta de um ano. É preciso que a gente tenha um forte aparato científico, né? Para proteger as populações, né? Certamente, porque nós sabemos que não é... Essa não é a primeira pandemia e não será a última, né? E, Jane, diante dessa iniciativa de humanizar o tratamento das vítimas de covid-19, que tem alcançado tantas vidas, quais são os seus projetos para o futuro? Eu estou planejando, já estou já dando início, né? A patenteação, a realmente colocar esse projeto para frente. Quero chegar lá na frente com propostas, com ideias diferentes, com projetos. E realmente vão mudar não só a minha vida, eu quanto a enfermeira, quanto a vida das pessoas que estão aos meus cuidados e a equipe que está junto comigo. Eu acho que essa doença vem para mostrar para a gente a importância da ciência, né? A ciência está aí para salvar a gente. É um prazer em falar com vocês. Obrigada, Luma. Foi um prazer. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.